Música Solicito ao cerimonial que conduz até a mesa o deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro. Música Solicito ao cerimonial que conduza a vereadora representante da Câmara de Vereadores de Itaguaí e a presença feminina aqui dessa mesa, a vereadora Raquel Segundo. Música Música Solicito ao cerimonial que conduza querido autoridade e bispo da Assembleia de Deus de Madureira, bispo Abne Ferreira. Aplausos Aplausos Solicito ao cerimonial que conduz até a mesa o pai do homenageado, ex-vereador e pastor Roberto Ribeiro. Aplausos 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 Solicito ao cerimonial que conduza o pai do deputado federal Luciano Vieira e do deputado federal e estadual Léo Vieira, o senhor Jair Tomendes, para compor aqui a mesa conosco. Aplausos 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 Música Agora eu convido a todos da mesa, todos os presentes. Ficamos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música A CIDADE NO BRASIL 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 uma das personalidades mais importantes da política fluminense. Trata-se do senhor Rubem Vieira de Souza, prefeito do município de Itaguaí. Espero, em poucas palavras, retratar com muito orgulho a trajetória de vida deste luxo político de nosso Estado, que é, sem dúvida, nenhuma merecedor em contexto da maior honraria do Parlamento Fluminense. Nascido no bairro do Padre Miguel, cidade do Rio de Janeiro, mudou com a família para Itaguaí. Na ocasião, é que seu pai foi direcionado como pastor para a Catedral das Exembreias de Deus, em Itaguaí, em 20 de setembro do ano de 2000. Jovem, sempre enganjado, participou ativamente do movimento da União de Mocidade, da CADE. Cirurgião dentista, por formação, sua maior vocação é servir o próximo. Ordenada pastor para servir ao Reino dos Céus, é um dos vice-presidentes da CADE, atualmente licenciado. Trabalhou no Hospital Municipal de Mangaratiba, mas sua vida profissional esteve mais concentrada em Itaguaí. Trabalhou nas unidades básicas de saúde da Vila Geni, Santa Cândida e Chaperó, bem como na coordenação da saúde bucal. Também foi coordenador de regulação, avaliação, auditoria e controle de serviço prestado e responsável pela odontologia da UPA. Casado com a itaguaense Jéssica, com quem tem uma filha, a Maria Clara, eleito vereador no pleito de 2016, logo no primeiro mandato foi escolhido o presidente da Câmara Municipal em dois bienes consecutivos, incentivou a capacitação dos servidores do Legislativo e implantou uma gestão responsável e transparente, devolvendo mais de 5 milhões de reais para a Prefeitura nos primeiros anos como presidente. Em 2020, após a perda de mandato do prefeito e do vice, assumiu a Prefeitura de Itaguaí em meio à pandemia. Com um orçamento de cerca de 380 milhões, repetiu no Executivo o mesmo modelo de gestão que havia implantado na Câmara de Vereadores, conseguido impulsionar a arrecadação em melhorar os serviços prestados pelo município. Apesar da crise sanitária que o mundo atravessa, em tão pouco tempo, a população percebeu a mudança iniciada no município e elegeu o Rubão, prefeito, para continuar trabalhando e liderar a transformação da cidade que tanto se orgulha de morar e de criar sua filha. Em um ano e meio de gestão, o orçamento do município triplicou e superou a marca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, o que se reflete na qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, elevando Itaguaí a outro patamar, o que vem sendo percebido pela população e reconhecido em todo o Estado. Na defesa intransigente dos valores morais e dos princípios que regem a administração pública, o prefeito Rubão Vieira de Souza tem se destacado na vanguarda da política fluminense, não só pelo brilhante trabalho realizado à frente da Prefeitura de Itaguaí, mas, acima de tudo, pelo amor ao próximo. Nesse sentido, por sua determinação em busca do desprendimento, da solidariedade, do espírito de sacrifício, renunciando, inclusive da própria vida, desde julho do ano passado, na solenidade de aniversário da cidade, o prefeito Rubão foi homenageado com o título de cidadão itaguaense, reconhecimento de todos os cidadãos ao seu entusiasmo em trabalhar e defender os interesses do município. Portanto, essa homenagem que estamos oferecendo ao prefeito Rubão é o reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro faz, não só ao senhor, mas a todos que caminharam e continuam caminhando ao seu lado pela defesa do município de Itaguaí e, quiçá, pelo desenvolvimento do nosso Estado. Assim, meu amigo prefeito, essa singela homenagem não retrata fielmente denodo e a seriedade com que desempenha as suas atribuições. Todavia, é uma forma de reafirmar, reiterar o meu reconhecimento a todos que honram os princípios basilares da democracia. Por fim, por tudo que expomos é que tenho orgulho de lhe conferir em nome da Assembleia Legislativa a medalha Tiradente ao prefeito Rubão Vieira de Souza, maior honraria do Parlamento Fluminense. Rubão, meu querido amigo prefeito, essas foram as palavras escritas que eu acabei de ler, que nós escrevemos durante a semana. mas, mais do que a escrita, está aqui falando, olhando para você, querido amigo e irmão, e aqui eu não estou falando apenas para o prefeito, estou falando para o cidadão, o ser humano Rubão, que quando a gente, Rubão, se abdica da nossa vida, da nossa família, porque a política, ela, ela para quem, para quem é o entusiasta, para quem gosta, para quem ama, para quem faz aquilo com o coração, ela acaba nos afastando também da presença nossa, da nossa família, no seu dia a dia. E fazer isso em prol do povo é algo que a gente precisa valorizar e nos orgulhar da pessoa, o ser humano Rubão, com espírito público que tem, que conseguiu pegar uma cidade que vinha num desgaste tremendo de várias gestões, e hoje o cidadão de Itaguaí tem orgulho de falar que mora em Itaguaí, numa cidade hoje que tem uma gestão responsável. Então, a sua medalha hoje é mais do que merecida. Parabéns, meu amigo. Com muito orgulho, hoje a gente está aqui te homenageando nessa merecida medalha Tiradentes. Eu que ouvido a fazer uso da palavra, deputado licenciado, Guilherme Schleder, para fazer uso da palavra na tribuna, ele tem uma outra agenda, e, logicamente, não poderia deixar deixar de o meu amigo dar uma palavra, representando o nosso querido amigo e prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que encontra-se em missão na China e pediu o nosso deputado secretário para poder representá-lo. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar a mesa. Dizer, deputado Leuviara, que é uma honra estar aqui hoje, nesse dia, como você falou. Eu acho que a gente está homenageando uma pessoa que dá a exata dimensão da importância que tem uma medalha Tiradentes. Eu aqui e o deputado Luiz Cláudio, com certeza, estamos com inveja de não ter dado a entrada nesse requerimento antes para dar a medalha para o nosso prefeito Rubão, mas nos sentimos homenageados juntos. Mas eu queria muito, de verdade, Léo, dizer que a sua escolha foi muito feliz. Eu acho que não tenho dúvida que você e teu irmão Luciano Vieira pensam política juntos e homenagear um cara como o Rubão, que eu nunca vi um cara tão habilidoso para fazer política nesses meus anos de política. Isso ficou muito retratado nessa eleição de 2022, como ele conseguiu participar de tantas campanhas, conseguiu agregar em tantas campanhas e ajudar tanto. Eu queria aproveitar aqui para saudar o vereador Zé Domingos, o vereador Alex, nosso secretário Carlão, que foram pessoas que em Itaguaí foram incansáveis em ajudar nessa eleição. Eu queria muito ressaltar aqui e agradecer a Jéssica, sua filha Maria Clara, pelos todos os sábados que eu tiro o Rubão de casa, seja para bater um papo, ter conselho, fazer visita, todas as tardes que eu pego ele para tomar uma cerveja, demoro para se entregar, mas tenho a certeza que são papos muito importantes para a gente, cada vez mais, fortalecer a política do nosso Rio de Janeiro. Rubão, para finalizar aqui, tem um monte de gente para falar. Cerveja que você não toma, mas eu tomo pelos nós dois. Rubão, como eu tomo a cerveja? Que agora é Rubina, mas Rubão, metade só, que está aqui hoje. Mas, Rubão, de verdade, eu queria, primeiro, te agradecer, acho que uma grande maioria aqui dos seus amigos devem ter visto lá nas suas redes sociais tantas vezes que você fez uns posts a gente junto, mas eu trabalho com política há 25 anos, trabalho com o prefeito Eduardo Paes há 25 anos, que está fora do Rio de Janeiro hoje, não pôde estar aqui presente, senão estaria, me pediu para vir aqui também dar um abraço no prefeito Rubão e dizer Rubão fica disputando quem é o melhor prefeito, se é Rubão, se é Eduardo Paes, eu não vou dar minha opinião porque fica complicado do meu lado, matou os dois prefeitos aí fazendo um trabalho maravilhoso, mas Rubão, de verdade, eu queria muito aqui perante os deputados, perante toda a sua família, seus amigos, te agradecer mais uma vez tudo o que você fez por mim nessa eleição de 2022, se não fosse com a sua ajuda, eu não seria hoje deputado estadual, não poderia estar aqui no plenário dessa casa discursando como deputado estadual, te agradecendo todo o seu empenho, toda a sua luta, toda a sua organização para que a gente tivesse um lugar nesse plenário aqui da LERJ, então muito obrigado, meu amigo, você foi muito importante e pode contar comigo daqui para frente sempre em todos os seus desejos na política e fora dela. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo e deputado Guilherme Schlede. Quero cumprimentar... Só para finalizar, desculpa, deputado, só para finalizar, então queria pedir desculpas também, porque hoje ainda tem mais uma reunião, até avisei para o deputado antes para eu poder sair um pouco mais cedo, mas cumprimentar de novo a mesa inteira, que é um prazer estar com tanta gente importante aqui hoje na LERJ, desejar uma boa noite e um bom evento para vocês. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, querido amigo Guilherme Schlede. Quero cumprimentar também o deputado estadual presente e querido amigo Wellington José. Cumprimentar o vereador de Itaguaí, vários queridos amigos vereadores que estão aqui hoje. Quero nominá-lo a todos. Vereador Alexandro Alexandro Valença de Paulo, Sandro Dermírio. Se era para ter colocado o nome político aqui, o Alessandro, não cumpria. Querido Jocimado Cartório, querido amigo vereador licenciado Fabinho da Prime, querido amigo, coronel do Bombeiro, coronel Osmã, subsecretário de Executivo de Itaguaí, Fábio Pellegrino, representando o vice-prefeito Valtinho, assessora Beatriz Nascimento, procurador-geral do município de Itaguaí, Tiago Morani, controlador-geral de Itaguaí, Geraldo Gomes, secretaria de Cidades e Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, coordenador institucional, querido amigo Estévio Schwenk, mais conhecido como meu amigo Tel, secretaria de Obras e Baníbulos de Itaguaí, Elisa Geovana, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaguaí, Vitor Benazate, secretário de Administração, Robens Fonseca Pedrosa Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Michele Sobral, eu gostaria gostaria de convidar meu pai, ele riscou aqui, falou que não queria falar, mas pai, passar nessa mesa sem você não dar uma palavra, para mim, vai me frustrar. Então, dê pelo menos uma palavra de saudação ao nosso querido homenageado Rubão. Boa noite a todos. Eu gostaria de me dirigir a todas as autoridades que fazem parte desta mesa, ao Rubão, ao seu pai, ao bispo, aos vereadores e deputados que compõem essa mesa, para dizer mais diretamente ao prefeito Rubão, dizendo que Itaguaí passou a ser uma cidade que faz parte da minha família através do Léo Vieira e do Luciano Vieira. Eles não conseguem sair da sua imaginação do Rio de Janeiro que não seja para parar Itaguaí. muito obrigado ao prefeito. Eu gostaria, prefeito, de deixar nessa data tão especial, eu gostaria de deixar um versículo para o nosso prefeito marcando essa data que, para mim, ela é solene e especial, singular. O versículo é de Isaías 60, versículo 1, diz assim, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Muito obrigado. Obrigado, pai. Queria passar a palavra ao pai do homenageado e pastor Roberto Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente desta nova sessão solene. A todos, componentes da mesa, esta noite, o meu respeito e o meu carinho. A todos os vereadores, todos os secretários, todas as autoridades presentes. muito obrigado por deixar que eu venha também ficar aqui. A minha família, meus entes queridos, e para mim é emocionante falar do prefeito Rubem, que é Rubão, mas para mim será sempre Rubinho. Rubinho. Desde que nasceu, sempre o chamei de Rubinho, não é agora que vou chamar de outra maneira, é Rubinho mesmo. Desculpe, mas eu tenho esse direito. Daqui sou o único que tem esse direito. Eu estava me lembrando quando ele tinha sete anos de idade. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e de vez em quando eu levava meu filho para me visitar o meu gabinete. E ele tinha uma postura muito interessante. Ele sentava na minha cadeira no meu gabinete e não sabe essas campainhas que o senhor deputado toca para chamar seus assessores? Ele sentava e tocava a campainha e dizia assim, o vereador aqui sou eu. favor, trazer água ou café para mim. E não é que as assessoras respeitavam? Passado todos esses anos, vejo meu filho exercendo esta carreira política, fazendo de Itaguaí uma verdadeira cidade-modelo. só tem orgulho e dizer parabéns meu filho, a carreira foi longa. Judas você vai encontrar, mas lembre-se que Jesus também teve um Judas na vida, só que ele foi vendido, vendeu Jesus por 30 moedas, mas as 30 moedas depois serviram para comprar o próprio terreno que ele se enforcou. isso quer dizer, Judas todos vão encontrar, amigos também vão encontrar, escolha bem os amigos, você será sempre próspero. Deus abençoe a todos. cumprimentar também os queridos amigos vereadores de Itaguaí, vereador Guilherme, vereador mais estiloso lá de Itaguaí, o Julinho, o Alex Alves, o Haroldinho, querido amigo, lá de Coroa Grande, o vereador Vinícius Alves, vereador Zé Domingos, meu amigo, irmão, secretário municipal de meio ambiente de Mangaratiba, Antônio Marcos, quero agora passar a palavra para o Autoridade Eclesiástica, uma uma das referências evangélicas no mundo. Eu não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas sempre já o admirando muito e acompanho nas redes sociais, eu passar a palavra para o querido Bispo Abne Ferreira. Excelentíssimo senhor deputado estadual Léo Vieira, que preside sobre nós, autor e proponente desta justa e merecida homenagem, Excelentíssimo senhor deputado federal Luciano Vieira, deputado estadual Cláudio, Luiz Cláudio Ribeiro, prefeito de Mangaratiba, Alain Bombeiro, a vereadora Raquel Segundo, do município Itaguaí, que representa aqui nesta mesa todos os vereadores que aqui estão, ao pastor Roberto Ribeiro de Souza, pai do homenageado, amigo de longas datas e ao homenageado o pastor, ou melhor dizendo, pastor, sim, Rubem Vieira. Ele hoje é prefeito, ou está prefeito da cidade, mas a sua vocação é pastoral. Ele é pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Brasil. Eu quero lembrar aqui as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. prefeito Rubão, nós viemos aqui para prestar nossa homenagem à Lerge, através desta medalha, que é a mais alta condecoração do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Nós viemos aqui hoje para prestar esta honra e esta homenagem tão bem sintetizada realizada aqui pelo deputado Léo Vieira. Eu conheço o Rubão não apenas como prefeito, conheço ele como um amigo. Na verdade, quando na década de finalzinho de 80, década de 90, nós íamos para a convenção nacional, eu era do Estado de São Paulo, e nós íamos para a convenção nacional aqui no bairro de Madureira, ali na Igreja de Madureira, e nós ficávamos hospedados na casa do pastor Roberto Ribeiro. E toda vez que a gente chegava lá, chegava o meu pai e a família. E a gente ficava hospedado ali, porque o pastor Roberto Ribeiro fazia questão de nos levar para lá, não deixava a gente para o hotel, a gente tinha que ir para a casa dele. E quando a gente chegava lá, os primeiros a perder o direito de dormir e na cama era o Rubim e o irmão dele que está por aí também, o Marcos. E a gente foi criado juntos ali, não é? Ainda que em estados diferentes, mas servindo mesmo Deus. E hoje estar aqui nessa casa de leis vendo você sendo recepcionado e aplaudido e homenageado pela Casa de Leis aqui do Estado do Rio de Janeiro é para mim a realização também de um sonho. A nossa geração deu certo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, também quero destacar de maneira muito especial sua esposa, a Jéssica Ribeiro, eu aprendi com meu pai que ao lado de um grande homem tem sempre uma mulher maior do que ele e sem dúvida nenhuma ela com certeza é a sua melhor amiga abaixo de Deus. Então essa homenagem é para você também, é para a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê muita saúde, paz, prosperidade, que você continue fazendo o trabalho que tem feito ali no município de Itaguaí com essa maneira singela, tranquila, serena, equilibrada, não é? Mais firme na condição daquele município. E que o Senhor Deus abençoe o município de Itaguaí. Que o Senhor Deus abençoe todos os vereadores que ali estão. Que Deus abençoe a todos os moradores do município de Itaguaí. A Deus toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Mas a nós a alegria de poder compartilhar com vocês o momento. Deus te abençoe e vida longa, amigo. Gostaria de te chamar para fazer o uso da palavra e representando a todos os queridos amigos vereadores de Itaguaí, a vereadora Raquel Segundo. Olá a todos. Boa noite. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito essa linda homenagem que ele está recebendo aqui, a medalha Tiradentes. E representando todas as mulheres e o nosso legislativo também. O vereador Zé Domingos, Haroldo, Fabinho, Alex, Sandro, a gente, desculpa, estou um pouco nervosa. Vamos lá, Julinho, Guilherme e Josimar, desculpa. E isso é muito importante, representar também as mulheres do nosso município. e nosso prefeito vem fazendo um grande trabalho dentro do nosso município. Nosso município era um município já bem esquecido, com déficit de muitas coisas na saúde, na educação, na assistência, e hoje em dia ele vem fazendo um grande trabalho. E parabenizar ele cada vez mais o que ele tem feito por nós, todos dentro do nosso município. Prefeito, parabéns. O senhor, essa medalha que o senhor está ganhando aqui, essa linda homenagem ao senhor, isso é lindo para a nossa cidade. E parabenizar também a primeira dama, porque ela está sempre ao seu lado. Parabéns, prefeito. Convido para fazer o da palavra, querido amigo, irmão, prefeito da cidade vizinha, da linda Mangaratiba, o prefeito Alain Bombeiro. Som. Pegar as colinhas aqui, que fala do Rubão, tem que ter colinha, não é Rubão? Pode colar não, não é meu filho? Mas primeiro eu queria começar ao uso da minha palavra, vai ser difícil falar cinco minutos, mas eu vou tentar. Mas eu queria primeiro agradecer ao Léo Vieira, que foi brilhante na escolha, uma alegria tremenda de ver você escolhendo o Rubão como ser responsável por essa medalha tão linda que essa casa representa para a gente hoje. Vai ser diferente de mim, daqui a pouco eu vou convidar você para vir na minha, todos os de Itaguaí estão convidados também para encher esse negócio aqui, tá pessoal? Eu queria agradecer também ao nosso querido deputado federal, Luiz, 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 que junto com o meu amigo, Luiz Cláudio, fez um trabalho maravilhoso na minha cidade, na cidade do Rubão, queria na sua pessoa agradecer a todos os representantes do Legislativo, do Executivo aqui essa noite, queria também agradecer a presença de todos os vereadores na pessoa da Raquel, que representou muito bem a Câmara de Vereadores de Itaguaí, queria na pessoa do Bispo, agradecer a presença de todas as pessoas do mundo evangélico, das pessoas que amam a Cristo, que pregam a palavra, falam do amor de Cristo, e por último aqui, agradecer o meu amigo Luiz, que me acompanha esse tempo todo, tem sido meu amigo, meu fiel irmão, dizer que eu estou muito feliz com a presença dele aqui essa noite também, queria agradecer com muita simpatia, foi atendido pela dona Vânia e o Luciano, que são dois colaboradores dessa casa, muito obrigado pelo carinho de vocês, sem vocês isso aqui também não estaria acontecendo, e por último, querendo ouvir um grito de roubão, roubão, meu amigo Júnior lá, que trouxe uma galera boa, muito bom isso aí. Mas pessoal, pessoal, na verdade eu sou, na verdade eu sou péssimo, sou péssimo de cola, eu quando uso meu coração eu sou muito mais assertivo, hoje eu tive a honra de conhecer o bispo e fiz algumas perguntas para ele, existe uma grande confusão das pessoas do mundo evangélico na política pessoal, é um confronto muito grande com a nossa vida espiritual e a nossa vida seja ela no legislativo ou no executivo, a gente está num país muito mal, numa gestão muito má, numa justiça muito má, e as pessoas ficam apontando onde está o erro nisso, estão nas forças ou estão nas pessoas. E aí eu sou convidado por esse amigo que fez de Mangaratiba grande, me ajudando a Mangaratiba não ser vista mais como 30 ou 40 mil votos, e sim 30, 40 mil pessoas, porque é isso que Rubão faz em Itaguaí. Rubão não cuida de votos em Itaguaí, Rubão cuida das pessoas de Itaguaí. esse é o diferencial do nosso prefeito Rubão. Ele faz gestão, não faz politicagem. Quer fazer politicagem? Vão para outro lugar. Rubão faz gestão e cuida da vida de pessoas, por isso que ele é tão bem avaliado. E eu tenho muita honra, Rubão, de ser teu amigo. Muita honra de ter conhecido você muito mais tempo do que você como político, com você conhecer como amigo, como cristão, depois como profissional, e hoje tendo a honra de sentar na mesma mesa que você como prefeito, meu irmão. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado por me dar a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas e ouvir tantas coisas boas como eu vi aqui hoje. Vocês guardem no coração de vocês, a vida não é fácil, o mundo não é fácil, ser gestor de uma cidade não é fácil. Os ataques, as mentiras, as calúnias, as defamações, só minha amiga Jéssica ali, que vive do lado a lado com eles junto com a Clarinha e vai saber o que eu estou falando aqui hoje. Parem com isso, façam melhor pelas pessoas, hoje o Rubão, amanhã qualquer outro. Façam de Itaguaí verdadeiramente o lugar que vocês escolheram para morar e respeitem a opinião, se não é a sua escolha, escolham outros, mas honrem o seu prefeito, dá honra a quem tem honra e faça valer tudo o que vocês depositaram nele, cobrando dele uma produtividade e um crescimento da cidade como o Rubão fez ali e não foi diferente que o nosso querido deputado federal Léo Vieira leu aqui, transformando a cidade três vezes mais de orçamento em apenas um ano e meio. Então Rubão, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, irmão, tenho muito orgulho de ser seu parceiro, tenho muito orgulho de ser prefeito junto contigo. Que Deus continue te abençoando e que Deus abençoe a cidade de Itaguaí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, querido amigo Alain Bombeiro, meu irmão. Só que eu ainda sou deputado estadual e não viznubo ser deputado federal porque eu quero ser prefeito da minha querida cidade, São João de Meriti, e deixar para o meu irmão que está fazendo um brilhante trabalho em Brasília e que ele continue em Brasília sendo deputado federal. Queria convidar a fazer uso da palavra o querido amigo, o companheiro que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo. Chegou a essa casa já tomando posse a 1º de fevereiro e já demonstra a pessoa que ele é, a sensibilidade, o caráter de um grande homem com espírito público. E futuro prefeito de Magaratiba, deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Oi, oi. Bom, primeiramente, uma boa noite a todas e a todos que estão aqui hoje. Queria saudar aqui meu amigo, meu companheiro de casa, deputado Léo Vieira. Um pouquinho com ciúmes, Léo, que eu tenho certeza que se eu estivesse na outra legislatura, essa medalha seria eu que estaria entregando meu amigo, meu irmão Rubão, mas você é um grande amigo, grande parceiro. Eu tenho certeza que estamos entregando junto essa medalha. Pode ter certeza. queria saudar aqui também o deputado federal Luciano Vieira, um grande amigo. Como vocês sabem, Luciano Vieira foi um grande parceiro na última eleição. Acho que nós dois, em Itaguaí, tivemos uma boa caminhada. Muitas pessoas abraçaram a gente. Então, Luciano, muito obrigado também, meu irmão, por caminhar conosco. Saudar meu prefeito de Mangaratiba, meu amigo, meu irmão, nos últimos seis anos da vida pública do Alain. Eu tenho a honra de estar ao lado dele, aprendendo muito. Como ele falou, nós sabemos da dificuldade do dia a dia. As pessoas estão de fora, acho que é muito fácil, mas só quem está com a caneta na mão sabe as dificuldades que passam. Queria saudar aqui também a nossa vereadora Raquel de Itaguaí. Raquel, muito bom ter uma presença feminina nessa casa, saudando todos os vereadores aqui. Eu não posso deixar de citar as pessoas que estiveram ao meu lado no dia a dia pedindo voto para mim, vereador Haroldo, nosso amigo Sandro e todos os demais também que desde o começo sempre me deram muita força para poder enfrentar esse dia a dia. Queria saudar aqui nosso bispo Abner Ferreira, um grande líder, muito sábio as palavras sempre. Hoje, antes de a gente vir para o plenário, passamos no gabinete do Léo Vieira e lá eu pude escutar bem de perto. é um aprendizado. Queria saudar aqui o pastor Roberto Ribeiro, pai do homenageado. Muito obrigado por o senhor também permitir que eu faça parte dessa família Rubão, dessa família Rubim, se puder falar assim. Tenho certeza que vocês me acolheram muito bem, assim como a sua esposa Jéssica, sua filhinha Maria Clara, sua irmã, seu irmão, sua cunhada, sempre foram muito gentis com a minha presença. Saudar aqui também o pai do homenageado, desculpa, o pai do deputado Léo Vieira, o senhor Jair Tom Mendes Oliveira, também sábio demais nas palavras. Então, agradecer demais. Chegou agora o nosso deputado federal aqui também, obrigado pela presença, caminhamos juntos também, junto com o nosso secretário de Fazenda, João, que esteve lá conosco, abriu essa oportunidade. e aí falar de Rubão é um, não sei se é fácil, sei se é difícil, Rubão chega na minha vida e transforma a minha vida política ao lado do meu líder, Alain Bombeiro. Vocês sabem que eu tive 32 mil e 500 votos e só em Itaguaí eu tive quase 11 mil votos. Isso é porque o Rubão abriu as portas da casa dele. E essa gratidão não prescreve nunca, porque quem tem caráter tem gratidão. E aqui estão os seus secretários, seus subsecretários, todo mundo da prefeitura, eu lembro do rostinho de cada um que esteve presente em todos os meus encontros. Nosso amigo Júnior sempre trazendo uma torcida com barulho. E Rubão, primeiro, agradecer por tudo que você tem feito na minha vida, falar que eu estou com você em 2024, 2028, 32, você tem um amigo, um soldado, um guerreiro para as horas ruins, para as horas boas. Eu sempre vou falar que o Rubão tem transformado a vida da população de Itaguaí. Hoje, você chega em Itaguaí, você vê avanços na cidade. Contra dados, não tem argumento. Nosso deputado Léo Vieira fez uma rápida leitura, ali não tem nem 5% do que o Rubão tem feito ao lado de cada um de vocês na gestão pública em Itaguaí. Eu não tenho dúvida que Itaguaí não para de crescer. e com certeza quando as pessoas começam a ter um diferencial na gestão, obviamente vão ser atacadas. Assim, nosso prefeito de Mangaratiba é atacado, assim ele é atacado, mas eu tenho certeza que Deus está abençoando a cidade de Itaguaí, Deus está abençoando o Rubão. E Rubão, obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Você pode ter certeza, meu irmão, eu vou estar sempre ao seu lado para o que der na sua caminhada, seja ela na política, seja ela fora. E hoje, você recebendo essa medalha, a maior honraria do Estado é para quem de fato merece. E você, meu irmão, merece isso aqui e muito mais. Nós todos presentes vamos ver você sendo homenageado cada vez mais em toda a sua vida. Porque você é trabalhador, você não tem, você chega cedo, sai tarde, de madrugada, evento, final de semana, na rua com a Elisa, não é Elisa? Para lá e para cá cobrando a Michelle, juntamente com a Nil, secretária de Educação, você é incansável, meu irmão. E parabéns por tudo que você tem feito para a cidade de Itaguaí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês têm que ter muito orgulho de ter um prefeito que quer, de fato, transformar a vida da população. Viva Itaguaí, viva Rubão! Viva Itaguaí! Viva Itaguaí! Viva Itaguaí! Viva Itaguaí! Viva Itaguaí! Cumprimentar lá de São João de Meriti, meu amigo Chuchu, meu amigo Flávio Vance, meu amigo grande, meu amigo Vivinho, meu primo, irmão Juninho Vieira, meu amigo Luiz do Chope, querido amigo lá de Bangu, e além do padre Miguel, Tiago Ribeiro, estenda meus cumprimentos a toda a família Ribeiro, mando um beijo para o meu amigo Andrezinho, obrigado pela presença, convido a fazer uso da palavra o meu irmão e deputado federal, Luciano Vieira. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Foi? Pronto. Momento especial nas nossas vidas, na vida do povo de Itaguaí. Hoje estamos entregando a maior honraria, hoje estamos entregando a maior honraria do nosso estado. não poderia ser diferente, o bom casa cheia. Aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar meu amigo e irmão, Fabinho, vereador e secretário. Eu cumprimento a todos os vereadores de Itaguaí. Foi Fabinho que me levou lá para a cidade de Itaguaí, que hoje me acolheu. E eu sou muito grato, Fabinho, por tudo. Se não fosse Fabinho, eu acho que não estaria acontecendo isso aqui. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Cumprimentar a vereadora Raquel, prefeito Alain Bombeiro, meu amigo, deputado estadual e futuro prefeito de Mangaratiba, Luiz Cláudio, nosso bispo Abne, uma satisfação, prazer conhecer o senhor. Pastor Roberto Ribeiro, importantíssimo aqui, Rubão. Olha que algo marcante. Numa noite tão especial como essa, você que é meu amigo, e nós temos algo em comum nessa mesa. A gente poder ter junto meu paizinho e o seu paizinho numa linda homenagem. Eu acho que isso é marcante. Honrar pai e mãe, não é isso, bispo Abne? E isso eu faço sempre. E o Rubão também. e eu estou muito feliz. Léo, parabéns por ter tomado essa iniciativa de dar essa medalha pra esse grande homem, além de ser meu amigo, é um grande gestor à frente da prefeitura de Itaguaí. E eu sempre falo, falei isso quando eu dei a medalha a Pedernesto para o Rubão, porque o Rubão é muito bom, mas ele é muito bom primeiro em ter escolhido bons secretários ao seu lado. Se a cidade hoje está com uma aceitação muito grande, as pesquisas mostram isso, é porque o prefeito fez boas escolhas como secretário e pessoas que estão à frente ali da prefeitura. Então, meu parabéns a cada secretário, a cada funcionário que tem se dedicado muito, com muito amor àquela cidade. E está se refletindo em todo o Estado. O Rubão não é apenas o prefeito de Itaguaí. O Rubão é o prefeito de Itaguaí que está fazendo uma grande gestão e virando referência para outros prefeitos em todo o Estado. Eu tenho aprendido muito, Rubão, com você. E eu sou muito grato de ter você como amigo. ontem, eram nove e dez horas, nove e pouca da noite, falei, Rubão, está onde? Eu falei, estou em casa. Falei, estou indo para Itaguaí, vamos comer alguma coisa. Fomos lá para os japoneses, lá bater um papo, o Fabinho foi também. Isso, Rubão, é uma coisa simples, mas é o quanto Itaguaí significa e é importante na minha vida. Não só pela votação que eu tive, que eu fui muito bem votado, fui o deputado federal mais votado de Itaguaí, mas pela energia positiva que eu sinto naquele município, a felicidade que eu tenho de ir para lá para a gente bater papo à noite ou ir lá durante o dia para falar de política, políticas públicas, que é levar dias melhores para os moradores. E eu, nos meus discursos, já falava o quanto eu iria e vou ajudar Itaguaí no final do ano, vai vir as nossas emendas, Itaguaí vai ser o município mais agraciado e justo pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo acolhimento que fizeram a mim. Meu, muito obrigado. Para encerrar aqui minha fala, Rubão, parabéns por tudo, parabéns para esse grande homem e humilde. Você tem uma das maiores virtudes que um homem pode ter, que é a humildade. Então, eu sou muito grato por ser o seu amigo, tenho certeza que seus secretários, seus funcionários lá à frente da prefeitura, sou muito grato a ter você como gestor e patrão. Meus parabéns por tudo. Meu, muito obrigado a cada um de vocês. Uma boa noite, gente, e fiquem com Deus. Agradecer também a presença do vereador de São João de Militins e a Galinha, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tony, a influenciadora digital, Helena, secretária municipal de gestão social de Itaguaí, Michele Sobral, secretário de governo de Itaguaí, Milton Valviesse, secretário de transporte de Itaguaí, José Carlos da Silva Filho, secretário de ordem pública de Itaguaí, Adriano Soares de Rezende, secretário de licitações e contato de Itaguaí, Samuel Moreira, Samuel vem com torcida, hein? Secretário de fazenda de Itaguaí, João José de Almeida, secretário municipal de gabinete, Frederico Moraes, secretário municipal de agricultura e pesca de Itaguaí, Carlos Kiefer, secretário de saúde de Itaguaí, Carlos Eduardo, doutor Zoya, a qual eu faço um agradecimento especial doutor Zoya e em breve também irei homenagear aqui nessa casa, pois no momento que eu precisei e através do nosso prefeito Rubão, que acionou imediatamente para atender um querido amigo e irmão lá na cidade de Itaguaí, ele não mediu esforço, fez tudo que podia juntamente com a sua equipe da saúde, brilhante equipe, tentou de tudo para atender lá um querido amigo e irmão. Então, doutor Zoya, meu muito obrigado por tudo, que Deus continue lhe abençoando. Secretário de Segurança Pública e Trânsito e Defesa Civil de Itaguaí, Gilson Stutt de Oliveira. Filho do secretário das Cidades do doutor Uruan Júnior, querido amigo. Subsecretário de Administração de Itaguaí, Sheila Priscila Nogueira. Diretora da Atenção Básica, Cristiane Domingues. Subsecretária da Prefeitura de Itaguaí, Yasmin Lopes Lima. Subsecretário de Meio Ambiente de Itaguaí, Rafael Esteves. Subsecretário de Licitação de Contrato, André Barros. Subsecretário de Defesa Civil, Eduardo Carvalho. Subsecretário de Obra de Itaguaí, Ingrid Faria. Subsecretário de Transporte, Samuel Sérgio Alves. Assessor da Secretaria de Gabinete de Itaguaí, André Barreto. Subprocuradora Geral, Ana Paula Amaro. Subsecretário de Desenvolvimento Econômico, André Amorim. Subsecretário de Educação, Daiane Lima. Subsecretário de Infraestrutura de Itaguaí, Flávia Maria e Nascimento. Subsecretário de Cultura de Itaguaí, William César. Subsecretário Executivo de Comunicação, Vladimir Soares. Subsecretário de Tecnologia e Informação, Regis Carvalho. Secretário de Saúde de Itaguaí. Subsecretário Vanessa Estefane Ferreira. Bom, gente, é chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradente ao senhor Rubem Vieira de Souza, maior honraria oferecida por este Parlamento um reconhecimento à sua trajetória de vida pública e, principalmente, como prefeito da cidade de Itaguaí, onde, em um ano e meio de gestão, melhorou a qualidade do serviço prestado no município e que vem sendo recebido pela população de todo o Estado. Obrigado. E agora, passo a palavra diretamente da tribuna dessa casa ao prefeito homenageado Rubão. Boa noite a todos. toda honra e toda glória seja a Deus. A Ele que faz todos nós estarmos aqui. Quero extremamente emocionado fazendo de tudo para não chorar, para não passar vergonha. Vou conseguir, gente. Vamos lá. Quero de coração agradecer primeiro a Deus acima de tudo. Agradecer ao nosso deputado estadual, presidente dessa cerimônia, meu amigo, meu irmão, que me homenageia com muito carinho, um cara que eu conheci há pouco tempo, apesar da gente ter o mesmo sobrenome, além de ser Rubem Vieira, Léo Vieira, mas não somos parentes, mas eu falo que com muita sinceridade conheci um grande homem a partir desse momento que conhecia o Léo. Conheci o Léo através da vida do seu irmão Luciano Vieira que viraram meus irmãos, que apesar de não ser de sangue, mas de vida. E quero muito agradecer ao Léo por essa homenagem, agradecer pelo amigo que ele tem sido comigo. E olha que eu não ajudei o Léo. O Léo eu só conheci depois da eleição. Eu já tinha meus compromissos, mas eu aprendi a ter um carinho tão grande pelo Léo, porque o Léo me adotou. Adotou a cidade de Itaguaí. Eu sei que ele sempre deixa claro para mim que primeiro de coração é São João. Isso eu não posso negar. Mas que a segunda cidade de coração é Itaguaí. Então tá bom. Não posso negar que a sua terra aonde se Deus quiser vai ser o prefeito de São João com todo o meu apoio e me ajuda naquela cidade por ser um cara que eu conheço da vida, que eu aprendi a amar, que eu aprendi através do seu irmão Luciano Vieira e através do seu pai seu Jairton que me adotaram como filho na família e eu aprendi ver o caráter dessa pessoa que é o Léo Vieira. Quero também cumprimentar e agradecer ao meu amigo deputado federal Luciano Vieira meu irmão deputado federal mais votado da cidade de Itaguaí com todo orgulho e carinho que Itaguaí trabalhou para ele louvo a Deus pela sua vida meu amigo. Agradecer ao meu deputado estadual nosso grande amigo também Luiz Cláudio deputado estadual mais votado da cidade de Itaguaí agradecer também a minha vereadora representante de todos os vereadores aqui eu tinha que escolher um mas eu ia dar uma ciumada eu falei Jesus vou escolher a Raquel por ser a mulher do grupo então me perdoe por favor meus vereadores a nossa base aliada nossos amigos de coração quero agradecer a Raquel ao vereador Guilherme ao vereador Julinho ao vereador Sandro ao vereador Alex Alves ao vereador Josimar do Cartório ao vereador e secretário Fabinho da Prime ao vereador e líder de governo Haroldinho ao vereador Zé Domingo ao vereador Vinícius Alves e ao vereador Fabinho Tassiano que seu filho nasceu por isso que não pôde estar aqui mas me ligou cumprimentando quero também agradecer peço um pouquinho só de paciência mas eu tenho que agradecer a todas as pessoas que vem já desde cedo me ligando e aqui faço questão de agradecer ao nosso governador Cláudio Castro a qual me ligou me mandou uma mensagem hoje Léo me parabenizando pela homenagem e também está em viagem representando o Rio de Janeiro e não poderia estar presente aqui mas mandou um grande abraço ao Léo a Lerres e me parabenizou não posso deixar de não agradecer ao nosso governador Cláudio Castro também agradecer ao presidente dessa casa que também me enviou uma mensagem nosso presidente Bacelar deixo aqui Léo o meu abraço e meu carinho ao nosso presidente quero agradecer também com muito carinho a minha família aqui presente e aqui faço destaque ao meu pai pastor Roberto homem que me ensinou tudo que eu sei na minha vida homem que eu aprendi a admirar não só como filho mas como político foi presidente da câmara aqui da cidade do Rio de Janeiro vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro e vi o trabalho e como é eu falo que eu tive uma escola dentro de casa eu fiz uma faculdade dentro de casa vendo com meu pai a sua história de vida vendo com a minha mãe e aqui com meus irmãos presentes Marcos Lurdinha minha cunhada Simone minha esposa Jéssica minha filha Maria que é a minha vida minha filhinha de quatro anos que está aqui presente quero agradecer também e não posso deixar de não agradecer ao meu querido amigo irmão e eu deixei ele por um dos últimos porque eu falo que nós somos uma cidade pequena nós não conseguimos brigar com as cidades grandes como capital como Nova Iguaçu como Caxias mas a gente conseguiu com uma amizade se juntar se unir fazer com que Itaguaí e Mangaratiba seja uma só e temos os mesmos problemas as mesmas brigas de sempre por ser uma cidade pequena não olham pra gente e eu fico muito feliz de ter um irmão que eu aprendi a ter meu prefeito Alain Bombeiro prefeito da cidade Mangaratiba que juntos estamos lutando contra a CCR a gente briga com todo mundo toda hora é cavale é que esses minérios que poluem a nossa cidade a gente toda hora está brigando e sempre Rubão e Alain junto nessa luta sem ter medo de abrir a boca sem ter medo de brigar sem ter medo de defender a cidade de Itaguaí e a cidade de Mangaratiba a qual representamos a Costa Verde então meu grande amigo muito obrigado Alain também a nossa prefeitona uma guerreira uma amiga que Deus me deu doutora Fernanda prefeita de Japeri que é outra que como eu pegou uma cidade destruída com uma oposição pesada como nós Alain e graças a Deus está lá mudando aquela cidade e tenho meu carinho e admiração Fernanda muito obrigado por você vir aqui me prestigiar Fernanda é uma das prefeitas mais respeitadas do estado do Rio de Janeiro no meio político e tenha certeza que você tem um amigo Fernanda do seu lado para o que der e vier e vamos estar juntos se Deus quiser em todas essas lutas aí que vem contra a gente e não posso também deixar de não agradecer a esse homem que para mim é um dos grandes exemplos de vida conheci criança saindo da minha cama como ele mesmo contou mas que eu vou ser com muita sinceridade e sem querer fazer med mas um homem que eu admiro pela sua inteligência pela forma de lidar com os problemas mais difíceis que não pode ser falados e isso que eu acho interessante trabalhar nos bastidores mas fazer o objetivo ser alcançado talvez um dia quero talvez escrever um livro sobre as histórias porque as pessoas não tem noção do que que é atrás dos bastidores não só da política mas de toda a briga que nós encaramos no dia a dia que é o meu bispo e eterno conselheiro uma pessoa que eu tenho uma admiração sobrenatural que é o meu bispo Abner Ferreira pastor meu bispo pastor líder da nação madureira ministério de madureira aqui no estado do Rio de Janeiro representando aqui o seu pai nosso bispo primais doutor Manuel Ferreira e eu só tenho a agradecer a essa família bispo Abner e não faço isso por média faço por merecimento bispo Abner não é o pastor da televisão da mídia de quebrar o pau mas talvez seja hoje não tenho dúvida disso que é o pastor mais respeitado do Brasil no meio político e no meio evangélico do Brasil hoje aonde eu vou aonde eu vou tenho orgulho de dizer que sou soldado sou ovelha do bispo Abner e faço aqui a meu agradecimento que tê-lo aqui nessa homenagem hoje hoje eu tenho duas homenagens assim hoje muito além da homenagem de ter a medalha poder ter aqui o meu pai e ter o meu bispo na minha homenagem para mim é motivo de muito orgulho de saber que eu tenho os dois homens que a vida me dá de exemplo que me dá de tentar ser um dia como esses homens são e admiro muito quero também agradecer aqui todos os pré-candidatos que são o nosso grupo família Rubão família Itaguaí eu não posso nem dizer família Rubão eu posso dizer a família Itaguaí que é quem briga quem quer ver a cidade crescer pessoas que poderiam estar usando a mídia para falar mal mas que juntam forças para tentar fazer a cidade de Itaguaí voltar a ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e aqui faço questão de citar talvez possa esquecer alguém mas faço questão de citar Ronilso Mazinho Genildo William Ivanzinho Renato Cadoche Nando Coxinha vários pré-candidatos que almeja um dia ser vereador e aí estão aqui juntando forças a gente Karine tem um monte hoje tem um monte aqui e eu fico muito feliz por isso vocês estarem aqui nos honrando estando aqui vendo com a cidade de Itaguaí também quero agradecer a todos os meus secretários subsecretários e toda a população de Itaguaí essa medalha ela não é do Rubão ela tem um pedacinho de cada um de vocês porque se eu estou ganhando ela é graças a vocês que fazem a diferença na cidade de Itaguaí fazendo colocando a cidade de Itaguaí no seu lugar de direito colocando a cidade de Itaguaí no seu lugar de respeito que é ser uma das principais cidades do estado do Rio de Janeiro Itaguaí que não é uma cidade que é esquecida apesar dela ter sido abandonada durante muitos anos nós exportamos 80% do minério do Brasil nós construímos todas as eletronucleares da vida feita em Itaguaí é a única cidade no Brasil que constrói submarino é a única cidade que nós temos uma fábrica de lâmpada de LED que não existe no Brasil tudo importado da China nós temos uma cidade com um poder logístico com o poder de um porto gigantesco a qual super subutilizada por anos de abandono mas que vocês estão fazendo Itaguaí voltar no lugar de direito e tornando Itaguaí ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e aqui fica o meu muito obrigado a cada morador a cada funcionário a cada servidor a cada um que faz Itaguaí ser grande novamente e poder ser a cidade respeitada como sempre foi meu muito obrigado a cada um de vocês faço questão em agradecer em dizer a vocês que Itaguaí hoje só tem respeito porque cada um de vocês se dedicam o máximo para fazer essa cidade dar certo essa cidade funcionar muito obrigado meus amigos muito obrigado deputado Léo Vieira meu irmão meu grande irmão dos últimos tempos como o Guilherme falou aqui no início da sessão sempre me rouba minha esposa fica brava que um dia o Léo um dia o Guilherme um dia tudo bem que o Guilherme exagerou que eu não bebo com ele não eu só estou com ele como eu estou com os outros tem jeito irmão eu vou com o Pirir na mão enquanto eles bebem eu vou arrancando as coisas para a cidade de Itaguaí então eu tenho a vantagem da gente não beber então a gente vai lá a gente inclusive estive em Mangaratiba recentemente com quase 20 deputados que o nosso Luiz Cláudio levou a Mangaratiba junto com o prefeito Alain enquanto eu estava lá pedindo eu peço eu sou cara de pau se for pela cidade de Itaguaí eu estou pedindo mesmo e já faço já uma grande menção por exemplo isso a gente estava vendo hoje com o doutor Carlos Zoya principalmente fico muito feliz que todo o mérito da eleição passada a qual nós juntamos no nosso grupo de vereadores o nosso grupo de amigos para apoiar os deputados federais estaduais esse ano Itaguaí já tem o maior recebimento de receita de emenda da história da cidade está sendo esse ano mas prefeito por que? porque cada um de vocês ajudou aqueles que nós pedimos lá atrás e hoje isso se torna em dinheiro e desenvolvimento para a cidade de Itaguaí e isso graças a ajuda de cada um de vocês eu só posso agradecer agradecer a Deus agradecer a vocês agradecer a minha família a minha mãezinha que não pode estar aqui porque operou caiu quebrou o braço mas que está bem graças a Deus está se recuperando ao meu pai a minha esposa a minha filha meus irmãos aqui presentes minha cunhada meus amigos muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês vamos trabalhar muito porque nesses dois anos a gente já fez bastante coisa mas falta ainda muita coisa para a gente tornar a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e tenha certeza que a cada prêmio como esse que a cada lembrança como essa só nos deixa força força para continuar força para lutar e como a minha campanha já dizia quantos contra fala nós trabalhamos e Deus abençoe que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a todo Itaguaí e Deus abençoe agradecer as palavras ao querido amigo e homenageado Rubão muito obrigado quero agradecer a presença da querida amiga prefeita de uma cidade também tão difícil Japeri querida doutora e prefeita Fernando Tiveros muito obrigado agradecer agradecer ao amigo lá de São João de Meriti Tiaguinho da academia ao querido amigo irmão e presidente dessa casa Rodrigo Bacelar que está em missão junto com o governador e alguns secretários na China em Londres agradecer o diretor dessa casa querido amigo doutor Marcos Brito assessor especial da presidência querido amigo Rafael Thompson aos queridos servidores da TV Alerj muito obrigado ao cerimonial dessa casa a segurança a todos os servidores da Assembleia Relativa do Estado do Rio de Janeiro meu muito obrigado a todos e finalizando gostaria de agradecer a todos nosso respeito e admiração homenageado de hoje também não posso deixar de agradecer aos profissionais todos nessa casa tenhamos todos uma boa noite declaro sessão encerrada Deus abençoe a todos agradecer a todos pessoal de novo Música